Olá, olá gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Dessa vez eu trago mais um react de xing aqui no Kyojin, última temporada. Parte 1, que sim, foi anunciada uma parte 2. Esse é o último episódio da parte 1, então já se inscreva no canal, já deixe seu like. Porque eu vou trazer os react da parte 2 também em 2022, em 2022, né? Nós não sabemos se vamos estar hoje até lá, se Deus quiser, sim. E que esse corona passe logo. Enfim, vamos começar o react. Eita, eles ouviram o Levi! Manoela ficou com maior pressentimento, arranjo. O cara ainda tá vivo! O vaso ruim não quebra, entendeu? Tá vivo, né? Tá vivo. Eca! Desnecessário, desnecessário. Nojento. Ei, desculpa o barulho do fundo, é que tem muita gente em casa hoje, tá? Perdão. Nossa, será que ele também bebeu? Provavelmente sim. Hummm... Caramba do Zika. Hummm, fácil confiar assim, né, querida? Ah, essa daí tá aqui, ó, no Zika. É a mãozinha do Zika. Prendendo todo mundo. Exatamente. Vai, Ami, se transforma aí, vai. Eita, ele não contou não? Nossa, a cara da Mikasa, ela tá na depressão. Nossa, traidor! Todo mundo é traidor aí, né, então... Oi, mano! Nossa! Ô, não fala assim, tá... Isso, pega! 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 Não fale mal da Sasha, filho da mãe. Ah! Mano... Ah! Ah! Ela foi útil pra alguma coisa. Tô em choca até agora, calma. Tô todo mundo paralisado, tipo... Hummm... Você matou ele? Uh! Oxi! Pega! Eu amo essa personagem! Sabe por que eu gosto dela, gente? Eu gosto dela. Ela é tipo... Ela, entendeu? Mó tranquila, senão a vibe. É! Não. Mas, não é? Ah! 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 Nossa, a Eren Filho da mãe Gostei mais do meu personagem agora Merece aplauso Isso é uma filha Uh, ela tá ficando do lado aéreo, então Então ela ficou do lado aéreo E isso eu nunca sei Pensando desse lado é verdade Eita O que? Não fala Ó, ela cai pro terreno, hein Eita, pega Isso é verdade O que foi, Armin? Ele tá fingindo Não é possível Ah, então vamos descobrir o que a Pique tá lá A Gabi É, ela nunca se sabe, né Oh, verdade, hein? Hum, verdade Ai, bem, senão ela se apaixonou por ela, não foi? Queria que tivesse morto mais É agora, mano Eita, pega A mulherzica A mulherzica Mano, de onde? Mano, meu Deus De repente Mano, foi todo um plano Que lindo Nossa, que titanaura, mano Não tem nem como negar Como a gente vai ficar até 2022 Se ainda tá com o Titan Por favor, me expliquem Coloca aqui na minha mesa Oh, meu Deus Que final foi esse? Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Terminou muito bom Muito bom Não acredito que deixaram isso pro final Meu Deus E agora? Por favor, falem que domingo que vem Vai ter o resto Ai, meu Deus A Pique é genial Eu amo essa personagem, mano Se ela não tá se tornando Uma das favoritas Nossa O Armin Me deixou com a pulguinha Atrás da orelha Ele chorando Falando que Aquele plano do Eren Do Zeke era lindo Eu fiquei com aquela pulguinha Tipo, não 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 Por uma hora Eu fiquei do lado do Eren Sim, gente Por causa que a Pique, né Explicou lá Do lado dela Eu fiquei Nossa, pior que é verdade Mas eu falei Não Não é possível O Eren é do mal agora Ele quer matar todo mundo Eles não estão entendendo isso Eu acho que Tipo assim Por Zeke E pra todo mundo O plano do Eren É esse, né É Parar Com a reprodução Do Zeke Mas Eu acredito que ele vai matar todo mundo Vai matar todo mundo Ele tá assim Ele tá tipo Caguei Eu só quero Eu nem sei o que o Eren quer O que o Eren quer, gente Meu Deus Que confusão Meu Deus Um beijo Fica um beijo Se inscreva nas redes sociais Se você gostou Se inscreva Deixe seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo